react epic fail melhor não fazer isso em casa salve amigos do meu canal muito bem vindo para mais um vídeo infame da sessão de piadas infames react infames situações que vocês não devem repetir em casa hoje selecionei alguns vídeos que andei recebendo pelo whatsapp no twitter e recortei colei fiz lá contra você contra o v mexer aqui mexer colar e criei esse vídeo espero que vocês gostem assistam até o fim porque são cenas hilárias de muito azar para os que tentaram fazer isso eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje espero vocês no próximo vídeo mas antes de começarmos os vídeos já sabem aquele nosso mantra padrão se você não for inscrito no canal se inscreva deixa o joinha comente partilhe faça parte da nossa comunidade afinal esse vídeo é feito para você e você é muito importante para o nosso canal obrigado e bora lá para o vídeo galera inscreva-se e sabe né tem dia que o melhor é não sair da cama olha só o que aconteceu com esse meu irmão olha só o cara do infeliz olha o seu amigo isso é um amigo mano olha só o cara tá se mijando de filha da mãe assim outras vezes é melhor não tentar reproduzir as modinhas na internet os caras são artistas você vai querer imitar mano olha lá ó cara é fera ó mandou ver mandou bem e agora o palhaço vai lá olá 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 pá quando não se tem asa para voar mas mesmo assim tenta voar olha só olha só o que dá mano também é outro artista 1 2 olha lá os caras são fera agora e aí o cara que ganhou o skate da rifa e quer descer a montanha como se fosse um profissa olha só esses são profissas agora o nosso amigo e quando um pivete te humilha mano essa é foda velho olha só molequinho olha o tamanho do moleque mano mandou ver mandou uhuuu agora o artista uhuuu e quando você consegue convencer seus amigos que realmente é um belo de um idiota olha só essa ó uhuuu ninja mano ó ó ó ó ó ó caramba agora o artista ó o artista uhuuu agora tem hora que no vídeo as coisas parecem tão fáceis mas na realidade olha o que rolou o que rolou o cara tá mandando cara mesmo fera profissional vamos lá vamos lá agora o artista olha o artista um dois três foi aí você assiste o filme do karatê kid e se acha o tal o mega hiper faixa preta do karatê ó ó ó ó ó e se é e agora essa olha só mano aí você resolve seu cara você vai lá no crossfit que ela treinando mandando ver tal fazendo as cobradinhas parará por um tara aí olha só a mina ó mina ó a mina olha a barriguinha tá aqui agora o artista ó ó vai 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 treinou treino treinou e E o outro que gasta horas e horas e horas no crossfit Músculo pra caramba, ó Olha só os músculos, cara Esse aí deve ter bombado até dizer chega, mano Olha a força do indivíduo É de arrepiar, mano Ó, agora o outro artista Olha o outro artista, ó Vai, 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 bota Força, mano, vamos, vamos lá, mano, vamos Uhul, vai Agora outra cena que era melhor ficar sentado tomando uma Olha só essa aí, velho Os caras trabalham em circo, meu Lembro dos raparões fazendo isso E agora os artistas de final de semana Ai, a mina deve ter doído Aí você vai fazer um curso de balé pelo YouTube, mano Sabe aqueles cursos lá que você pega lá os vídeos E fica treinando em casa, ó Você vê a mina, acha que é fácil, ó Treina, repete, copia Agora vamos lá, essa aí Agora nessas horas você se sente uma meba em coma, velho Olha só o que aconteceu, mano Ó, ó Você pega teu skate, faz umas acobacias Você consegue, mano, ó, ó Realmente é ser uma meba em coma, velho Porque os caras são foda Aí você junta uma galera Pra montar uma equipe de bikers e tal Resolve sair de rolê Tá bonitinho, um amiguinho lá tá filmando e tal Pra fazer um vídeo legal do YouTube E pamba Lá era o seu, a sua vídeo Cacetada pro YouTube, mano Já era Bom, essa mesma turminha Depois de tomar banho na cachoeira Tomar o tombo lá da moto Resolve ir pra uma cachoeira Pra relaxar Aí vem um filho de puta E caga na cachoeira, mano Olha só isso aí, ó E um amigo desse, velho Pra que tem inimigo? Olha só, mano Olha o cara Olha lá o Toronço descer no rio abaixo Esse é o peixe japonês, né? O Toronço Foi o que foi, galera Olha só Puta merda O cara tá ali de boa Nem sabe o que passou pela cabeça dele E ali, ó Segue a prova do crime, ó Tão vendo ali, não? Nessas horas você descobre que o melhor mesmo é ficar em casa Vendo os vídeos do YouTube Olha só o que reservamos pra você aqui no final Manda bem a mim, né? Ó Até aqui Muito obrigado pela sua audiência E mais uma vez Peço pra você fazer aquela coisinha mágica De se inscrever no canal Deixar o seu joinha Comentar Partilhar Porque esse vídeo é feito pra você É muito importante A sua participação O seu feedback Pra ajudar o canal a crescer Pra gente ter mais e mais e mais inscritos Muito obrigado E até o próximo vídeo